Estamos aqui hoje em Capitai 3 Team e vamos testar aqui essas experiências Tá, isso aqui é combustível, isso aqui é aquele imã pro zilin ter viajante Regenera o sangue, fica em slow motion, vamos dar um play aqui Tá, a nave virtual virou uma navezinha, eu acho que eu devia estar sentada né Será que a gente precisa apertar alguma coisa? Uou, top viu? Nossa, que doido isso mano? Parece que vem na cara da gente Uou Tá, destruí ali Ah, galera, acho que é pra mim destruindo isso Peguei moedinha Uou Ah, entendi, a gente tem que ir destruindo isso aqui e pegar o que eles vão dando Nossa Nossa, vai ficando muito difícil Nossa, bati Meu score foi Meu máximo aqui foi 470 Tá aqui os outros, das outras pessoas que já jogaram no global Porra, eu fiz o que me... eu fiz o que fiz menos Ah, isso não vai ficar assim não rapaz Mas não vai ficar assim mesmo Tá, eu tô entendendo mais ou menos o jogo A gente tem que destruir os cristais pra ganhar as paradas Entendi Aqui ó, aqui tá o slow motion Tá ali combustível Porque eu tô vendo aqui que o meu combustível tá acabando Aí vai sem pra... Tá, agora atendi o jogo Entendi Larva Agora vai ficar mais difícil Tá pegando os combustíveis... ai, quase que eu bato Combustível é essencial, galera A gente tem combustível aqui Porra Nossa Ah, quanto que eu fiz agora? 635 A gente entrou no rank ali ó A gente é o capitai 34 Tamo em décimo... Décimo sétimo lugar Vamos aí mais uma vez aqui, né Agora eu vou fazer mais, hein Caralho, hein E adiantou o gusinho lá na frente Ah Ah, aquela bolinha lá eu não posso pegar não Agora eu fiz 202 Aquela bolinha que a gente estoura ela Ela vira tipo um trem e tira sangue da gente Caramba, eu não tinha percebido isso não Essas bolinhas ali ó Uou Tá muito rápido Ah tá, aqui eu só vou pegando combustível Ah, curti esse trem Aí ó, de novo Ai Pega o combustível O combustível É o essencial Tá, ainda tamo com 99 de sangue O que que é isso? Eu não vou... Eu não vou correr risco não Uai, 49 de sangue? Como é o seu peso de sangue com o que? Tá, recuperei meu sangue Ah, agora o bicho pega O que que aconteceu? Passei? Uai, o que que aconteceu? A nave tá indo só reto Acho que eu passei Nossa, que doideira Esse é bom se eu tivesse sentado aqui agora Ui, ui, ui menino Ai, você tá pegando pesado Cadê? Ai Ah, tá de sacanagem Não tá querendo atirar direito Ah, sai fora Ah, recuperei pelo menos o sangue que eu gastei Ah, perdi Como assim? Eu entrei no que? Tá Mil 1140 Ó 1144 Vamos pra sexto lugar 1143, né? Vamos pra sexto 43 Não, vamos pra sétimo lugar Bom, galera Eu vou ficar por aqui com esse jogo Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay E se gostou Não esqueça de avaliar o vídeo positivamente Se inscreva no canal Aí embaixo Vai ter o jogo Pra você estar dando uma conferida lá E Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau